Assista agora mais um culto semear. Preparamos tudo com muito carinho. E a história de hoje é... A cura do servo do centurião. Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Tralalalalalalala Vamos fazer mais rápido agora? Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Tralalalalalalala Ouça agora essa história De uma mulher que se deu mal Só porque olhou pra trás Virou uma estátua de sal Olhou pra trás e se deu mal A mulher de ló virou uma estátua de sal Joga fora a tristeza Diga adeus para nunca mais Venha correndo pra Jesus Só não pode olhar para trás Só não pode olhar para trás Ouça agora essa história De uma mulher que se deu mal Só porque olhou pra trás Só porque olhou pra trás Virou uma estátua de sal A paz do Senhor crianças A paz do Senhor famílias Tia Rui está de volta para contar uma nova história Eu vou contar uma história hoje que é um dos vários milagres de Jesus Pois é, Jesus quando esteve aqui na terra Realizou muitos milagres Mas ele ainda faz milagres Só precisamos ter fé Essa história está escrita em Lucas Capítulos 7, versículo do 1 ao 10 Existem duas histórias dessa na Bíblia Mas a de hoje está baseada no livro de Lucas A Bíblia conta que havia um centurião Centurião é como se fosse um soldado romano E apesar de ser romano na terra dos judeus O centurião era admirado Porque ele tratava bem as pessoas As pessoas respeitavam o povo judeu E ele tinha um grande amigo O seu servo É, o servo é uma pessoa que trabalha como se fosse um empregado do centurião E eles faziam muitas coisas juntos O centurião era um bom patrão E ele era um bom empregado Não só isso, eles eram amigos Ah, passavam muitos Muitos momentos agradáveis juntos Trabalhavam bastante Mas um dia Algo aconteceu O servo ficou doente Muito doente E o centurião Ficou muito triste Porque ele não era apenas um servo E sim um grande amigo O que ele podia fazer? O seu servo estava quase morrendo E ele arrasado, coitado Mas ele ouviu falar de um homem Um homem Um profeta As pessoas diziam muito sobre ele Sabe de quem ele estava pensando? Eles estavam falando de Jesus Jesus estava na cidade de Cafarnaum Lá O centurião ficou sabendo que Jesus estava lá E ele já havia ouvido muitas histórias sobre o Senhor Ah, e ele pensou Se tem alguém que pode curar o meu servo Este homem é Jesus E o centurião Não teve vergonha de se humilhar E pedir favor Saiu correndo ao encontro de Jesus E chegando ele Perguntou Senhor Meu servo Meu grande amigo está doente O Senhor poderia ir lá E fazer com que ele se curasse? Jesus falou Vamos então até a sua casa Mas o centurião Falou para ele Não, Senhor Eu não sou digno que o Senhor Entre na minha casa Mas se o Senhor disser uma só palavra de cura O meu servo vai se curar Eu sou um soldado Sou o general E o que eu mando Os meus soldados fazem E eu tenho certeza Que se o Senhor mandar A doença vai embora Jesus olhou para ele E disse Olha Em todo Israel Não vi nenhuma fé como a sua Vai embora em paz Sabe por quê? O seu servo já está curado Na mesma hora O centurião Encheu-se de alegria E correu para casa Chegando lá Ó quem estava de pé Prontinho e animado O seu grande Amigo servo E os dois Ficaram muito felizes Com a bênção recebida Por Jesus Jesus é realmente maravilhoso, né? Ele faz muitos milagres A nossa fé Nos ajuda Você Tem algum pedido especial Para fazer para Jesus? Vamos lá? Orar? Senhor Eu te agradeço Por tudo que o Senhor Tem feito na nossa vida E por todos os milagres Que o Senhor fez E que ainda Há de fazer No nosso meio Obrigado por tudo Em nome de Jesus Amém Crianças Que tal Fazermos uma brincadeira Aí na casa de vocês Com a família, hein? Super fácil Olha só Vocês vão precisar Colocar na beiradinha Da mesa Tá vendo? Alguns copinhos descartáveis Preso assim, ó Com a fita crepe Eu coloquei um papelzinho Colorido dentro Só para dar um charme Mas não precisa não Com uma bolinha Pequena Pode ser bolinha De ping pong Ou uma bolinha Pula-pula Como essa daqui Você vai brincar De acertar Os copinhos Que tal, hein? Vamos ver Se a Pro consegue Vamos tentar de novo Ih Então tô boa nisso E aí Acertei Agora é sua vez Vamos lá treinar em casa? Chama o papai Mamãe Os irmãos A família Quem tiver aí Aproveite esse momento E vamos brincar Até outra história Tchau 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 Tchau